Olá pessoal eu sou Cláudio Mendes hoje nós vamos falar sobre o Kia Bongo 2019 por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível inscreva-se em meu canal vá nessa parte onde está escrito inscreva-se clique inscreva-se em meu canal para gente está falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade o Kia Bongo 2019 chega na versão K788 e pode ser comprado na cor branca o Kia Bongo 2019 chega com motor 2.5 litros turbo diesel com 4 cilindros em linha este motor tem 130,5 cavalos de potência e 26 kgfm de torque este motor faz 8 km por litro na cidade e 11 km por litro na estrada acelera de 0 a 100 em 19 segundos e tem uma velocidade máxima de 140 km 10 km por hora as medidas do Kia Bongo 2019 são comprimento 4 metros e 82 entre eixos 2 metros e 41 altura 1 metro e largura 1 metro e 74 tem um tanque de combustível para 60 litros capacidade de carga 1.530 kg no chassi é 1.812 kg peso total bruto 3.392 kg vem com freios a disco ventilado na e tambor na dianteira e tambor na traseira rodas de 15 polegadas transmissão manual de 6 velocidades direção hidráulica principais itens de série do Kia Bongo 2019 são acendidor de cigarro alça de acesso à cabine 2 aviso sonoro de chave no contato e porta abertas airbag frontal duplo embreagem com acionamento hidráulico cinto de segurança de três pontos para motorista e passageiro vidros com acionamento elétrico nas portas banco do motorista com ajuste manual chave simples tipo canivete com abertura e travamento das portas à distância console central com descansa braço rebatível e porta objetos com dois porta copos conta giros duplo porta objetos na porta do porta luvas encosto cabeça com ajuste de altura freios de estacionamento com acionamento manual no console central o drômetro digital com medição parcial a e b painel dianteiro com detalhes na cor cinza porta objetos e porta garrafa na porta nas portas preparação para o sistema de som com dois alto-falantes relógio digital no conjunto de mostradores revestimento do assoalho em carpete revestimento dos bancos em vinil ventilação forçada com recirculação de quatro velocidades antena do rádio na coluna a guincho do lavador do parabesa incorporado ao braço do limpador faróis com lâmpadas halógenas e lente de policarbonato filtros de ar grade dianteiras com detalhe cromado limpador do parabrisa consorramento interminente de frequência variável para choque dianteiro na cor do veículo retrovisor externo bipartido com espelho convexo complementar acelerador eletrônico airbag frontal duplo barra de proteção contra impacto lateral cinto de segurança de três pontos para o motorista e passageiro proteção estrutural da cabine em t contra impacto frontal sistema de proteção contra descarga da bateria e sistema de imobilizador de ignição o que é bongo 2019 sai a partir de setenta e quatro mil novecentos e noventa reais então é isso aí pessoal eu quero ouvir a sua opinião a respeito do que é bongo 2019 a sua opinião é muito importante para o nosso canal escreve em baixo nos comentários o que você acha deste Kia eu vou deixar aqui mais quatro vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada tá é só clicar no vídeo e assistir se você gostou desse vídeo dá uma compartilhada inscreva-se em meu canal dá uma curtida no YouTube Ok a gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e várias modelos com muita variedade Obrigadão E aí